E aí, dois de tudo bem, com vocês e queridos aqui como toda... Hoje não é quarta-feira, mas como toda atualização que tem aqui no PB, vim trazer pra vocês de primeiríssima mão o que veio de novo. Quando a gente já entra, a gente já vê aqui que mudou os sistemas de servidor, tá? Mais parecido com o antigo, que era desse jeito de fileira também. Então, agora a gente tem aqui, o primeiro servidor é o servidor iniciante, o segundo é o inicidor... Inicidor é bom... O servidor intermediário, o terceiro aqui é o servidor avançado, o quarto é o servidor de clã e o quarto pra baixo, que é o quinto, o sexto e o sétimo, é o servidor normal, ou servidores normais. Então, tipo, a fileira de baixo, pelo menos na minha resolução, não sei se na resolução maior o servidor 5 vai estar pro lado, mas aqui pra mim pelo menos tá mais fácil, porque eu sei que o 6 e o 7 tá aqui embaixo, então é mais fácil de tá achando. Então, agora tá assim os servidores, mudaram essa paradinha, eu gostei bastante. O que vocês acham, já deixa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa o like aí, e se você não ligou as notificações do canal, não esqueça de ligar pra não perder nada aqui no canal, beleza? Eu curti bastante, se você tiver gostado, deixa a sua opinião aí, eu gostei muito desse jeito que tá o servidor. Na minha opinião, eu gostei bastante mesmo. E vou estar mostrando pra vocês aqui o novo, é... O novo arsenal que está na loja. Não se esqueça, galera, se você precisar de um arsenal, se você quiser esse novo arsenal na sua conta, compra o seu cash comigo, loja TSBBQ, e seu cash cai na hora na sua conta. Vendemos pela lotérica, cartão de crédito, transferência bancária, é só chamar a gente lá que o seu cash cai hoje mesmo na sua conta. Na hora que você pagar, já cai na sua conta, beleza? Bora lá, mano. É o arsenal PBC 2019, eu até curti, mano, achei legal. Vamos ver se ele tem, né? Porque os arsenais PBC normalmente, eles têm... Eles têm precisão a mais. E esse daqui não tem, então esse é muito bom, porque o pessoal pode estar comprando sem reclamar e tal, o pessoal que joga aí nas salas, joga um CFzinho, ele não tem nada de diferente da algozinha normal. Então, você pode comprar ele normalmente. Ele está muito bonito, está escrito PBC, minha resolução não está... Minha qualidade não está ali, essas coisas, mas ele está com o simbolozinho do PBC, está muito bonito, eu quero ver a mira dele, se a mira também vai ser mudada. Isso a gente vai ver somente quando a gente for jogar com ela. Temos a SCzinha aqui também, está bem... A SCzinha está muito bonita, mano. Temos a Cris, bem bonita também, dos dois lados aqui com o PBC. Então, quando você vai usar a dual, vai abrir o ângulo do PBC dos dois lados, vai ficar bem legal. A Uazinha também. Nossa, está muito bonita esse A, mano. Temos a Sheitex. Olha as Snipers aqui, mano. Sheitex dessa vez, muito bonita também. Bastante legal com esse simbolozinho. A Tactic Elite, o símbolo, está no carregador e aqui atrás. Então, está... Nossa, está muito legal também essa Tactic Elite. Aqui a 12. E também a Pythonzera. Não veio o RB, mas veio a Python aqui. Para quem quiser que está comprando a Pythonzinha, tem a Mokuri. Não é funk. É a Mokizinha. Máscara. E a caixinha aqui, para o pessoal que quiser comprar o seu cashzinho com a TSB Cash e tentar a sorte na sua caixa. Boa, acho que quem coloca tem muita sorte na caixinha, hein. Quem coloca a cash com a gente tem a sorte na caixinha. Temos a Ogagabara aqui, que não vale ainda em campo, né. Mas eu acho que eles vão estar entrando no ano que vem aí. Minha opinião. Eu acho que ela vai estar entrando para o cenário competitivo. Eu não sei realmente, porque eu não participo. Esse foi o vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like aí, galera. A gente sempre tenta dar para vocês as novidades de primeiríssima mão aqui. Então, não se esqueça de deixar o seu like. Amanhã tem react aqui no canal. A partir do meio-dia eu vou estar postando o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, galera. A atualização aí. Espero que vocês tenham curtido o Arsenal novo. Quem quiser o cashzinho, é só chamar a gente lá. Loja TSBB Cash. Eu gostei bastante esse jeito aqui do servidor, pelo menos. E o Arsenal também, eu gostei bastante. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Não se esqueça de deixar o seu like mais uma vez. E de se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? É nóis, galera. Valeu, parou e eu fui!